Evitar a violência nos estádios, medidas para trazer mais seguranças aos torcedores e punir aqueles que cometerem crimes nos eventos esportivos foram apresentadas hoje em Brasília durante reunião no Ministério do Esporte. A reunião durou cerca de duas horas. Entre os presentes estavam os ministros do Esporte e da Justiça, além do juiz-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o representante do Comitê Organizador da Copa do Mundo, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol e representantes dos clubes. Em pauta, a segurança nos estádios brasileiros. Ao final da reunião foram anunciadas nove medidas, entre elas a recomendação para que os estados criem delegacias especializadas e a efetivação do cadastro de torcedores impedidos de participar de eventos esportivos. A ideia é criar o cadastro nacional e permitir a sua efetivação. Ou seja, ele está na lei. Nós precisamos agora efetivar a ação que a lei coloca, efetivar o cadastro, ou seja, que as pessoas impedidas entraram nos estádios, etc. Há uma previsão legal, isso não está sendo feito de forma adequada e nós precisamos agora reunir esforços para que seja efetivado. As outras medidas são a criação de um guia de procedimento de segurança para atividades esportivas, especialmente para jogos de futebol, orientação para que sejam implementados juizados de torcedores nos estádios, como já é previsto no Estatuto do Torcedor. Maior responsabilização dos clubes, maior integração das áreas de inteligência policial para análise dos jogos de futebol, equipar estádios e arenas com equipamentos de segurança, seguindo o padrão dos estádios que receberão a Copa do Mundo, a instalação de câmara técnica no Ministério da Justiça para tratar de segurança de eventos esportivos e encaminhar ao Congresso Nacional projeto com novas regras para a segurança privada. Para o Ministério do Esporte, uma forma de garantir que os clubes se tornem mais responsáveis sobre a violência nos estádios passa por penas mais severas, inclusive com a perda de pontos nos campeonatos. A minha sugestão nessa reunião é que mais do que a punição pecuniária, os clubes temem a punição técnica. Eu disse até ao presidente do Curitiba, o clube teme mais a perda de três pontos do que a perda de três milhões de reais, porque os três milhões de reais ele pode arranjar, emprestar de algum lugar. Os três pontos, a cobrança vai ser muito mais dura da própria torcida sobre os dirigentes do que uma multa. A reunião no Ministério do Esporte acontece depois das cenas de violência que marcaram a última rodada do Campeonato Brasileiro no domingo passado, em Joinville e Santa Catarina. Quatro torcedores ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital.